Antes de ontem o que rapaz? Você quer enganar eu agora? Ontem você tomou cachaça duas vezes Você tá um pau d'água, você sabe disso, seu pau d'água Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Beleza Ó, eu tenho que ir comprar carne pra fazer coxinha, eu já venho Tudo bem Eu vou lá comprar carne Já pegou o dinheiro do seu avô? Já, já pegou, já deu, já deu, já, tá tudo certo Tá tudo certo sim Tá tudo certo sim, tá tudo certo O que você tá fervendo ali? Ô Caio, sexta-feira tem hora pra nós ir lá no médico? Tem Que hora que é? À tarde À tarde? Ah, bom, então tá bom Cedo, sexta-feira eu vou receber minha grana Aô, velho, aposentado, pensionista, INSS Aí, velho Vai lá pegar seu salário mínimo, seu sem vergonha Tá certo Deus abençoe Isso aí, meu garoto